Primeira boa informação de hoje é sobre vacinação. A vacinação dos profissionais de segurança pública no Estado de São Paulo começa no dia 5 de abril. No dia 5 de abril, o governo do Estado de São Paulo começa a imunizar 180 mil profissionais da área de segurança pública que atuam no Estado de São Paulo. São aqueles que estão na ativa, na linha de frente, na proteção à população e na ajuda também aos profissionais de saúde e aqueles que garantem os serviços essenciais aqui no Estado de São Paulo. Serão vacinados os policiais militares, policiais bombeiros, policiais civis, policiais da Polícia Científica, agentes de segurança e agentes de escolta penitenciária, além dos efetivos de todas as guardas civis metropolitanas municipais. Esses profissionais são essenciais e estão diariamente expostos nas ruas e estão cumprindo o seu dever e a sua obrigação de proteger a população, mas protegem também aqueles que estão nos trabalhos essenciais, principalmente os que estão na linha de frente, que são os profissionais da saúde. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General João Campos, dará mais detalhes sobre este programa de vacinação de todas as forças de segurança do Estado de São Paulo, que, repito, começam a ser vacinados no dia 5 de abril. Outra boa informação também sobre vacinação. A partir do dia 12 de abril, São Paulo começa a vacinar os profissionais da educação. No dia 12 de abril, começamos a vacinar 350 mil profissionais da educação que atuam da creche ao ensino médio no Estado de São Paulo. Nesta primeira etapa de vacinação dos profissionais de educação, serão imunizados 350 mil professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e profissionais que trabalham diretamente nas escolas da rede municipal, rede estadual e a rede privada de ensino do Estado de São Paulo. O secretário de Educação, Rociélito Soares, dará mais detalhes sobre este programa de vacinação, que, repito, começa no dia 12 de abril em todo o Estado de São Paulo.